Boa viagem! Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. 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 Tchau, tchau. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Tchau. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Tchau. 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 Desce à esquerda. Siga em frente. Pegue a saída à direita. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.